Olá, boa quinta-feira a todos. Congresso parlamentar de recesso e o governo agora está de olho na reforma tributária. A ideia é unificar tributos e reduzir a alíquota máxima do imposto de renda. No Palácio do Planalto, uma cerimônia de comemoração dos 200 dias de governo. O presidente Jair Bolsonaro deve fazer um balanço desse período em evento, que vai contar com a participação de ministros e autoridades. A gente vai trazer para você também uma reportagem especial sobre os 50 anos da chegada do homem à lua. E aqui em Brasília, o fim da greve dos metroviários depois de quase 80 dias parados e o início do Capital Moto Week, o maior encontro de motociclistas da América Latina. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí